Abertura 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 e passar, e cheiram bem porque santo nas voas nas voas tem cheiro de flor e do mar isso espetáculo boa noite a todos não me amores os franceses meia Lisboa Portugal é meio às vezes mas certas coisas não perdoa o seite bem no espelho disse um lado velho cá o seu belo isento atrai vai, segue o teu leal conselho não destes gostos ao teu pai Lisboa não sejas francesa com toda a certeza não vais ser feliz Lisboa meia de minha valdosa alfacinha dançar com Paris Lisboa diz cá namorados que dizem coitados vão ao maravós Lisboa não sejas francesa tu és portuguesa tu és só pra nós isso Lisboa tens cá namorados que dizem coitados vão ao maravós Lisboa não sejas francesa tu és portuguesa tu és só pra nós obrigada